Música O estupro e o atentado violento ao pudor são crimes hediondos, mesmo sem morte ou lesão grave. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que tem mais informações sobre o assunto, é a repórter Eliane Wirtman. Isso significa a punição mais rigorosa para esse tipo de crime. Pena em regime fechado, sem a possibilidade de pagamento de fiança ou anistia. O entendimento do STJ se deu em um julgamento de um recurso do Ministério Público de São Paulo. O MP tentava reverter uma decisão do Tribunal de Justiça do Estado, que aplicava nesses casos pena em regime semiaberto. A decisão também é importante porque tem caráter repetitivo, isto é, deve ser seguida pelos outros tribunais no julgamento de processos semelhantes.